O que é o ato? Agora a minha defesa perante vós, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Perdão. Quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava-os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Bom, nós vemos aqui, meus irmãos, a defesa de Paulo. E agora, chega um momento em que Paulo, ele realmente vai precisar se defender. E ele vai precisar se defender de judeus e de romanos. E aqui começa a defesa dele perante o seu próprio povo. Um povo que durante mais de 18 anos o perseguiu muito, por onde quer que ele foi fazendo suas viagens missionárias. Então, aqui nós começamos a ver Paulo, que ele vai se defender perante os judeus. Muito provavelmente, dentre esta multidão, estavam sacerdotes, estavam membros do sinédrio, o povo em si ali estava. E Paulo nos dá aqui algumas informações preciosas com o seu, com sua defesa. A primeira coisa é o respeito com o qual ele tratou os seus inimigos. Porque todos esses aqui queriam matá-lo, como você viu. O respeito, ele não usou nenhuma palavra áspera. Em todo o tempo, ele tentou manter a paz e um tom de conciliação entre o povo. E isso é muito importante a gente destacar aqui. Ele começa a sua defesa de uma maneira como todos faziam isso quando queriam a atenção do povo. E a gente vê isso no capítulo 7, quando Estevão vai fazer a sua defesa. Ele começa dizendo assim, varões, irmãos e pais, ouvi, me ouvi. Da mesma forma como ele fala, irmãos e pais, ouvi. Ou seja, ele traz um respeito muito grande para o povo, sem querer atacar ninguém. Ele conseguiu manter a sua calma, a sua centralidade. E isso é uma coisa que a gente também tem que destacar. Outra coisa interessante é que ele não falou em língua grega. Ele falou em língua hebraica. A língua grega era a língua dos eruditos. Os eruditos, os filósofos, os estudiosos, as pessoas estudadas, falariam em grego. Paulo era um erudito. Paulo dominava muitas línguas. Mas ele falou na linguagem do povo. Ele falou em aramaico, em língua hebraica. Qualquer criança que ali estivesse o entenderia. Outra coisa importante é que Paulo ali foi um golpe de mestre, como dizem alguns teólogos. Ele não foi arrogante também. Além de ser respeitoso, ele não foi arrogante. Ele falou na língua do povo. E ali então já mostrou quem ele era. Porque só um judeu falaria, como Paulo falou em aramaico, sem nenhum sotaque. Porque existiam outras pessoas que poderiam falar o hebraico. Porém o hebraico, meus irmãos, ele... Quem não é nativo, usa muitos sotaques. E como Paulo falava de uma maneira... Ele falava de uma maneira fluente e sem sotaques. Aquilo já mostrou que ele era um judeu de nascimento. Então ele trouxe o respeito do povo. E o povo então o escuta. Inclusive, inclusive, os judeus diziam que a língua que Deus falava era o aramaico. Nós sabemos que Deus, ele... Quem criou as línguas foi ele, né? Bom, então aqui traz uma outra coisa muito interessante. E Paulo então ele começa a discursar na língua do povo. Na língua judaica, é na língua deles. E ele começa a falar então o que estava acontecendo. Ele estava apresentando a sua defesa. E de que ele estava sendo fiel a Deus. Ao Senhor Jesus. Até ao ponto em que ele fala que ele teria que entregar uma mensagem aos gentios. Então nesse momento em que ele cita a verdade a respeito da sua chamada. Que era uma chamada aos gentios. Ali então o silêncio se rompe. E eles voltam então aos gritos. Mostrando exatamente o que eles queriam. Eles queriam sangue. E eles dizem, né? Porque não convém que ele viva. Que era exatamente o que eles quiseram com Estevão. O que eles quiseram com Jesus. E assim por diante. E aqui também nos traz um ensinamento. Aconteceu Davi uma vez. Quando levantou o censo. E ele precisaria seguir a lei. Fazendo os sacrifícios. De acordo com o número do censo. E ele não fez. E Deus fala pra ele assim. Então agora você escolhe. Qual vai ser a pena. A pena seria fome. Ou ele cair nas mãos dos seus inimigos. Então seriam três dias de fome. Três meses nas mãos dos seus inimigos. Ou então cair três dias na espada do Senhor. E ele disse. Eu prefiro cair nas tuas mãos, Deus, do que nas mãos dos homens. Então isso é um ensinamento muito grande pra gente. Que melhor é cair nas mãos de um Deus irado. Do que nas mãos do povo. Dos homens. E foi então isso que aconteceu. Paulo então. Ele não mentiu na sua defesa. Ele explica exatamente o que é. Respeita. Não é arrogante. Não é orgulhoso. Mas quando o povo já tem uma definição do que quer. É difícil demover. E aqui nos ensina então a tomarmos muito cuidado. Muito cuidado com o julgamento pelas pessoas. E isso é o que acontece muito hoje. Quando a gente vê na televisão, por exemplo. Uma pessoa que supostamente ela cometeu um crime. E se lança isso na mídia. Já se cria um julgamento pela sociedade. E essa pessoa pode ser até inocente. Mas o julgamento da sociedade nunca, nunca vai ser retirado do coração das pessoas. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. E com o que encaminha. Muito cuidado com notícias falsas. Porque é isso que acontece. Passar notícias falsas de alguém. Um dia pode ser que seja eu ou você. Que se torne alvo das notícias falsas. E ser condenado pela sociedade. É terrível. Melhor é cair nas mãos de Deus. Muito bem. Nós voltamos segunda-feira. Com mais um pouquinho desse estudo. Para terminarmos o capítulo número 22 do livro de Atos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.